16.260.000, eu vou passar em números redondos, tá? Desse total, 2.250.000 referem-se a pagamento de aposentados que, nós como um mero repassador, isso acaba agregando ao nosso orçamento. Diminuindo os aposentados, nós recebemos 14 milhões. 14 milhões e 10.000. E fizemos uma devolução para o município de Criciúma no valor de 1.680.000. No final do ano, a devolução que nós fizemos desses recursos somaram 1.260.000. 680.000. Desculpa, 680.000. Fazendo um resgate histórico, constitucionalmente, a Câmara tem direito a receber 6% do modéstimo. Na gestão do Antônio Manuel, enquanto presidente, foi feita a redução desse repasse em 1%, que, se fosse somado hoje, representaria mais 3 milhões. Então, a Câmara, ao longo desse tempo, vem contribuindo com o município de Criciúma, e não poderia ser diferente, com a devolução de valores. Dito isso, é solicitado, foi observado, que a gente deveria fazer a redução do repasse de 5%, trataremos como nós, mas se nós pegarmos o valor que nós recebemos e diminuímos a devolução, que esse número fica muito próximo do desejado. E nós não podemos cometer o risco de trabalhar no fio da navalha, porque nós temos dois problemas. Primeiro, nós não temos a nossa sede, e vocês podem ver o desconforto que toda vez que tem uma sessão, que é uma sessão mais nervosa, aqui mais polêmica, aqui o nosso auditório, é desconfortável. E, segundo, se a gente conseguir atingir esse índice com a devolução dos recursos, no critério, não é absolutamente nada. Se nós aumentarmos a devolução dos recursos, nós vamos chegar a esse índice por via indireta. E, um detalhe a mais, nós vamos poder fiscalizar a devolução que nós fizemos. Tipo assim, no ano passado, foram devolvidos 1,6 milhão e 1,6 milhão. Ó, a Câmara não pode dizer para que seja aplicado esse valor, porque esse valor é discricionário do Executivo, mas ela pode indicar. Como no ano passado, o presidente Daniel, olha, nós gostaríamos que fosse aplicado na saúde. Então, nós teríamos um controle muito maior da aplicação dessa devolução. Se não, vejamos, aquele 1%, onde está? No que foi aplicado? Então, nós teríamos, de certa forma, um controle muito maior do valor devolvido. Então, por essa razão, a princípio, né, manterá, manteremos esse 5% com o compromisso da devolução de recursos, a gente atingir o percentual desejado. Ok? 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 Ok?